Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá, vocês pediram e hoje eu e produção voltamos para mais disputa, produção, dá oi para os amiguinhos de casa produção, está preparado para mais uma disputa? Tá com medo produção, então vamos disputar, obrigada a todos os amiguinhos que participam dos vídeos da Tia Flá, deixando o like, já aproveita para clicar no joinha e também deixam vários comentários, a gente ama vocês amiguinhos, primeira atividade de hoje produção, escolha uma cor de canetinha Eu vou escolher a verde Vamos estudar português com a Teacher's Pet, que foi produção? Não quer estudar português? Precisa estudar senão você vai ficar burrinho Vamos estudar português com a Teacher's Pet do Spirit Club Entre todas as palavras abaixo, circule aquelas que contém erros na escrita Ah produção, agora eu quero ver se você vai bem em português Se assistiu as aulas com atenção Então, a gente precisa procurar palavra que esteja escrito errado Você risca e em cima você escreve certo, pode ser? Então tá bom, já! Acho que é só Recreio está escrito certo Aprender, aqui está errado Ah, a Tia Flá esqueceu de riscar produção Mas eu escrevi certo, então valeu Aprender com N Escola está escrito certo História Ah, mas você riscou em qualquer lugar Era pra riscar onde estava errado, mas não tem problema, você escreveu certo História tem H na frente Professor não é com C cedilha, são dois S's Estudo está certo, conhecimento está certo E lições, não são dois S's Lições com C cedilha Você também não riscou no lugar certo Ih, então empatou Dois a dois Primeira atividade, empatou Então tá zero a zero Próxima Ih, de português vai pra matemática A festa está quase pronta para Center Stage S's Swing e Line Dancer Do Dance Club Você só precisa pintar cada continha da mesma cor do seu resultado correspondente Entendeu produção? Aqui tem uma continha 13 menos 5 Você precisa pintar da mesma cor a continha e o resultado Eu acho melhor cada um ficar com pelo menos 3 cores A Tia Flá fica com 3 também Quem conseguir pintar, não precisa pintar certinho, tá produção? Pode colocar só um risquinho Mas tem que pintar tudo Um, dois e já Oi produção, tá rápido Ahn E agora Pode parar produção 13 menos 5 Dá 8 Pintei tudo de azul Azul, azul, azul e azul Um, Pachaflá Outra cor Verde 8 mais 4 12 Certo 2 pontos pra Tia Flá Tudo pintado A última A Tia Flá só conseguiu pintar esses dois Então esse aqui 17 menos 11 Dá 6 Teria que ter pintado Mas a Tia Flá pintou aqui e aqui só Produção pintou aqui e aqui e aqui Mas não pintou aqui Então esse não vai pra ninguém 5 mais 9 14 Certo produção 1 7 mais 6 13 Mas você não pintou aqui Então você perde ponto Então você vai ter 1 ponto e meio Eu falei Que você precisava pintar tudo Mas tem que pintar tudo Meio ponto Então a Tia Flá tem 1 2 Produção tem 1 e meio Ganhei esse E mais meio Daí eu também ganho mais meio Para de querer me enganar produção Aqui é Tia Flá Próximo Aqui do lado Treasure do Peer Surprise Veio do fundo do mar para brincar com você Vamos formar várias palavras com as letras a seguir Já tem Mari Ah Então vamos formar o máximo de palavras que a gente conseguir Que cor que você vai fazer produção? Laranja Eu vou com a roxa Quem conseguir formar mais palavras vence A gente vai colocar só aqui nessas linhas Acabou a linha, acabou o tempo Tá bom produção? E quem conseguir formar mais palavras É o vencedor Já Vamos lá! Acabou! Primeira palavra, sol. S-O-L, sol. Segunda palavra, mar. M-A-R. Terceira palavra, amor. A-M-O-R. Quarta palavra, solar. S-O-L-A-R. Quinta palavra, mar e sol. M-A-R-I-S-O-L. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos conferir da produção. Hino, H-I-N-O. Real, produção, você está pensando em dinheiro? É R-E-A-L. Amor, A-M-O-R. Não faz mal que tem repetido. Solar, S-O-L-A-R. Sol, S-O-L. E mar, M-A-R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Produção, ganhou! O que é isso, produção? 1 a 1. A primeira atividade empatou. A tia Flá ganhou a segunda e você ganhou a terceira. Mais uma atividade para desempatar. Vou colocar a mão na frente para a produção não olhar. Show de diva do Glee Club está prestes a começar. Antes você só precisa descobrir. Quantas vezes o conjunto em destaque aparece no quadro abaixo? Esse é o conjunto em destaque. Microfone, nota musical, uma guitarra e uma estrela. Precisa encontrar essa sequência. Primeiro o microfone, essa sequência certinha. E ver quantas vezes se repete aqui embaixo. Então, quem encontrar faz o risco, tá bom produção? E quem conseguir riscar mais pode ser em qualquer ordem. Horizontal, vertical ou diagonal. 1, 2 e já! Será que tem mais algum? Eu acho que acabou, amiguinhos. Já olhamos tudo, era só horizontal mesmo. Tia Flá conseguiu só 1, produção 2. Ganhou a produção! Como essa atividade era para desempatar, hoje a Tia Flá perdeu, mas não tem problema. É só uma brincadeira. E o mais importante é a gente se divertir. Parabéns, produção! Agora vamos finalizar o vídeo pintando a diva. Bem bonita, hein produção? Amiguinhos, se quiserem mais atividades, Tia Flá vs produção, deixem o seu like. Tchau! Bem bonito, hein produção? É! Que isso, amiguinhos? Tchau e até o próximo vídeo! É! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma